É muito importante que os pais tenham um bom diálogo com seus filhos e conheçam as suas amizades, assim também com o seu comportamento, tanto dentro quanto fora de casa. Em relação à internet, sempre que possível, estarem supervisionando. Por quê? Nós sabemos que a internet é uma ferramenta muito poderosa. Ela nos auxilia e muito. Porém, o seu mau uso pode acarretar em vários problemas. Portanto, sempre oriente-os ao uso consciente desta ferramenta. Sobre as drogas, sempre que possível, estarem conversando, dialogando com seus filhos e mostrando os malefícios que as drogas podem causar. E, se possível, dê exemplos. Porque, como a gente sabe, hoje em novelas, jornais, revistas, as mídias sociais, sempre estão abordando sobre o tema. E, pais, aprendam a respeitar o espaço dos seus filhos. Mas, não esqueça de mostrar a eles que eles têm limites e também regras. E, ame muito o seu filho. Demonstre o amor para o seu filho. Como nós sabemos, o amor é primordial e ele sempre será a melhor maneira de orientação para os seus filhos. A adolescência é uma fase da vida que passa por grandes transformações. E é nessa fase que o jovem está em busca da formação do seu mundo interno e também da sua identidade. E essa fase gera bastante instabilidade na vida desse jovem. Tanto para ele, quanto para os pais que estão vivenciando essa fase junto com eles. E essa instabilidade, nada mais é que, na realidade, uma forma de reajuste desse adolescente, desse jovem, diante de tudo que ele está vivenciando. Porque, nesse momento, ele está só tentando se adaptar ao fato de que ele não é mais criança, mas também não é adulto ainda. Então, gera esse conflito nesse momento para esses jovens. No momento da adolescência, o jovem, ele passa por uma transformação física. Essa transformação física, a gente chama de maturação sexual. É onde acontece significativas e importantes mudanças no comportamento desse jovem. E nessas mudanças no comportamento do jovem, eu digo mudanças no corpo dele, mudanças hormonais. E isso acaba gerando uma certa insegurança na vida desse jovem. Na busca até da aceitação daquela imagem corporal que ele está adquirindo nesse momento. Porque estão mudando tudo para ele. Então, é uma situação complicada para ele vivenciar. São muitas mudanças naquele momento. E também, existe a transformação psicológica que ele está vivenciando nessa hora. Na transformação psicológica, o jovem, ele sai em busca de si, em busca de aceitar suas emoções, aceitar seus sentimentos, entender os seus gostos, seus desejos. Tudo isso ele está vivenciando nessa transformação psicológica que acontece nesse momento da adolescência. E tudo isso que ele passa gera realmente uma insegurança na vida dele, porque são várias informações, várias coisas que estão acontecendo com ele naquele momento. Por isso, é válido ressaltar e deixar um recado para os pais, que eles conversem com seus filhos, tenham um diálogo aberto com eles, se isso for possível, porque a gente entende que tem muitos jovens que não aceitam essa aproximação dos pais. Mas tentar, tentar conversar com eles para ajudá-los a entender todas essas mudanças que estão em torno desse jovem, que para eles também não é fácil. E cada mudança que ele está vivenciando nessa fase, isso também reflete nas atitudes que ele vai ter diante da família, diante da sociedade, tudo isso reflete nessas atitudes dele. Então, por isso que é muito importante o diálogo, a orientação. Se vocês pais ou responsáveis tiverem essa dificuldade de aproximação com os filhos, é muito válido pedir a ajuda de um profissional, porque esse profissional talvez ele consiga, ele tenha essa abertura, essa aproximação com esse jovem, para ajudá-lo a vivenciar todas essas mudanças que ele está passando nessa fase.